O que é isso? O que é isso? Andar contigo abraçado Te fazer uma canção Eu quero olhar nos teus olhos Sentir tuas mãos Mas não brinque com meu coração Quero te pedir Por favor volta pra mim Só faz um tempo que a gente terminou Mandei mensagens mas você não retornou E agora O que fazer com o meu amor? Já perguntei se o seu amor acabou Você sorriu e simplesmente me esnobou E agora O que fazer com o meu coração? Eu quero ouvir tua voz Estar do seu lado Andar contigo abraçado Te fazer uma canção Eu quero olhar nos teus olhos Sentir tuas mãos Mas não brinque com meu coração Quero te pedir Por favor volta pra mim Por favor volta pra mim E aí Mas não brinque com meu coração Mas não brinque com meu coração Aleluia!